Fala rapaziada, estamos lá, estamos na fita Royal E3, estamos de volta, certo? Que é nóis e a fita é monstro, certo? Mano, é pá, é um DJ, DJ, DJ. Certo rapaziada, então nós estamos aqui no hotelzinho em Queensland, depois eu vou mostrar o hotelzinho melhor para vocês, até mostrei na semana passada, no vídeo aí, mas tem uma vista aqui da lateral, tá vendo? Aqui, a praia lá, tá lá embaixo, bem louco, né? Então, vem com nós, vamos pro rolê, vamos pro rolê. Que eu estou com fome, vamos comer a paradinha, não, sabe? Vamos comer um negócio, comer, comer, comer. Que a boca foi feita pra comer, comer. Só fui feita pra comer, boca foi feita pra comer. E aí rapaziada, peguei um sushizinho aqui de teriyaki. Bom, hein? O que você acha? Um, prônio. É, camarão. Camarão. Camarão, prônio. É, não foi. Nome bem esquisito pra camarão, né? A gente fala camarão, eles falam prônio. Nome bem estranho, né? Pra a gente estar acostumado a falar camarão, né? Mas, é inglês, meu filho, inglês é tudo complicado, tudo doido. E pra ela, português é muito complicado. Tudo isso aí. Just for her. It's so crazy, português for her. Né? Mas, é assim mesmo. A gente tá aqui, ó. Aqui é o centro, tá vendo? Da Surfer's Paradise Beach, né? Que é o nome aqui da praia. Então, tem umas lojas, tem Hungry Jack's ali, que é igual o Burger King, né? Mas, aqui é Hungry Jack's, mas é a mesma coisa. Né? Tem umas lojinhas, lance de tatuagem e tal. Então, a galera almoça aqui, se encontra aqui. Tem um time zone ali em cima, que é aquele fliperama que a gente tá acostumado, né? Eu não sei os fliperamas que tem ali. Mas, é... Esse aqui é o centro. Caramba. Eu vou dar um rolinho aqui daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês também. Certo? Comi aqui, né? Porque... Dá um sushizinho aí. Esse aqui é meu, né? Tu comi, babei, já tu não queria. Já comi, já era, filho. Comer, lá. Só que nós voltamos aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeira rapaziada, voltamos aqui pro hotel, tá ligado? E a gente fez umas comprinhas, tá ligado? Como eu tava segurando a sacola das compras, eu ia mostrar pra vocês ali o boulevard, tá ligado? Só que aí, eu vou deixar pra mostrar pra vocês depois. Mas, é promessa, certo? Mas, é promessa, eu prometo que eu vou mostrar pra vocês. E... Essa vista aqui eu mostrei pra vocês já. Também. E é o seguinte, pra quem não tá ligado, Queensland... Queensland é uma... É um estado que é vizinho do estado New South Wales, que é um dos estados que tem aqui na Austrália. Boat Coast é uma das cidades principais, uma das mais conhecidas aqui em Queensland, né? Que é o paraíso dos surfistas, né? Aqui é a praia de Surfers Paradise Beach, né? Que é uma das bonitas praias aqui. Tem uma parte de Queensland, de Gold Coast aqui, que é divisa com o New South Wales, né? Então, tem uma... Tem um monumento que tem essa divisão, assim... Um de um lado é Queensland, do outro lado é New South Wales, né? Então, muita gente que vai pra Byron Bay, que é uma... Que é uma praia... Que é uma praia conhecida pra caramba aqui também. Então, muitas vezes a galera vai... Sai do Cid dentro de carro e vai pra Byron Bay, né? Porque, assim, não é... É longe, entre aspas, né? Então, você não precisa pegar avião pra ir pra lá. Mas, já... Em outros locais, você já tem que pegar o avião, tá? É quase de uma hora, uma hora e meia também, bem tranquilo. De boa. Sem crise. Certo, Rapa. Vou organizar as paradinhas aqui. Porque a geladeira está vazia, como vocês estão vendo. Tem só um ovo aí, ó. Liga o... Tem um ovo louco aí. Tem as outras paradinhas aqui. Certo? Vou me agilizar. Então, fica aí o meu salve. Facebook.com.br Leonardo M3. Vem com nós. Instagram e Twitter. Algo M3 Oficial. Pode colar, pode par aqui. E a tranquilidade de tantar. Semana que vem estamos de volta aqui em Queensland, em Gold Coast. Pra aproveitar, tirar uma onda e mostrar os rolezinhos aqui pra vocês. Certo? Vem com nós. Pau, pau, pau. Ha!